1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 4, 5, 6 5, 7, 8 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 2, 3 2, 4 1, 2, 3 Faz as passas Faz Paz Faz o Leite 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 Vamos lá Obrigado Beijo Clandinato número 1 Cabeça branca aqui Fala Beleza Patinho agora Clandinato número 1 Ode de bolo Vai Parabéns Isso Um minuto Um minuto! Beleza? Comigo! 3 2 Agora Isso! Vamos lá! Boca! 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 A CIDADE NO BRASIL